Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Lá você encontra uma linha completa de PC game. Lá você encontra uma linha completa de PC game. Galera, é o seguinte, eu peço a vocês que todos vocês deixem o like. Vamos bater 30 mil likes aqui nesse vídeo, beleza? Eu peço muito que vocês não esqueçam do like, que isso ajuda demais o canal e me ajuda também. E se inscreva aí pra gente chegar aos 2 milhões, isso é muito importante também aqui pro canal, mano. Números de inscritos influenciam muito na nossa carreira, no decorrer da nossa vida aqui como YouTube, entendeu? Então se inscreva, não deixe de se inscrever, beleza? E compartilhe, mano. Se bater 2 mil compartilhamentos antes do dia de ser postado no Vida de Jovem, eu já vou postar, entendeu? Se bater 2 mil compartilhamentos amanhã, eu já posto amanhã. Então compartilhe o máximo que vocês puderem aí, beleza? Conto com todos vocês aí, mano. O canal da galera que vai participar vai estar na descrição. Passem lá e se inscreva. É nóis, tamo junto e se bora pro vídeo. Finalmente, velho. Finalmente chegando aqui na mansão. Caraca, o dia... Esses dias tudo, né? Foi longo, hein? O negócio foi brabo, velho. Foi brabo. Será que tem alguém aí dessa vez? Quando eu saí de lá, o Fred tava sendo preso. Tava o Lucão... Maureca, será que o Maureca já voltou? Ó, a Maureca tá ali, ó. Deixa eu estacionar meu carro aqui de boa. Estacionar aqui assim, acho que aqui tá bom. Acho que aqui tá filé. Oba! Vai ter que ficar esse carro daqui... Ih, doidão. E aí, TJ? Como é que tá? Graças a Deus, né, mano? O cara foi preso, você viu lá, né? Você tava lá, né? É, fiquei sabendo aí, cara. Só que você ficou dentro do carro, mano. O que você tava fazendo dentro do carro? Você tava com medo do cara olhar pra sua cara? Não, não. Eu puxei o celular, pô. Tava no carro, mas tava mandando mensagem pra Deus e o mundo, entendeu? Tava mandando mensagem? É, ligando pro pessoal, entendeu? Explicando o que tava acontecendo, entendeu? Tava mexendo no celular, pô. Entendi, entendi, mano. E assim, eu não queria também sair, porque tava muito tenso a mim. Pô, tu é doido, né? E isso aí, boto. Tava mexendo no celular, fazendo as coisas, entendeu? Ligando também, polícia, tá. Vou ligar, cheguei, cheguei, mais aí. O que você tá olhando os carros aí, mano? Aconteceu alguma coisa com o carro aí? Acho que eu vou ter que levar esses carros amanhã pra dar uma revisada, pô. Lá no Mano Brax. Caraca, Mano Brax, mano. Saudade do Mano Brax. Aí, deixa eu te falar. Lá é antiga. Aconteceu uma parada muito estranha, mano, tá ligado? Quando a gente tava perseguindo o Fred. Você viu aquele carro? Aquele carro um pouco antigo. Isso apareceu do nada, apareceu do nada. Um azulzinho? Um vinho, um meio vinho. Sim, sim, eu lembro, eu lembro. Tu chegou a ver que tava dirigindo ou não? Pois é, eu vi que era uma mulher do cabelo branco. Não sei se é velha, não sei o que que é. Uma mulher? É, aí tipo, ela parou, ela ajudou a gente a prender o carro do Fred, né? Ela ajudou a cercar, lembra? Ela ficou na frente até. Sim, sim. Pois é, mano. Aconteceu tudo aquilo ali. Eu saí do carro, o Lucão saiu do carro. A polícia tirou o Fred do carro e bababá, conversa vai, conversa vem. Na hora que eu fui bater lá na janelinha dela, né? Fui bater na janelinha dela pra falar com ela, pra pedir obrigado, né? Porque a mulher ajudou a gente. Ela cantou pneu e saiu cortando de quina. Aí eu falei, nossa... Eu vi isso aí, pô. Eu vi isso aí, mas o que eu não sabia era que era uma mulher, entendeu? Pois é, aquela hora que eu saí correndo com o carro lá, eu fui atrás dela, doidão. Mas se tu ver essa mulher, tipo, hoje, andando na rua aqui, se ela aparecer hoje ali na frente, tu sabe reconhecê-la? Eu acho que não, mano. Mas, tipo, ela tem a característica, né? Cabelo branco. Então, tipo... Ixi, será que é alguma outra irmã que tu tem por aí escondida, pô? Por aí na cidade? Não, não é possível. Vou até falar com o meu pai, vou falar com ele de boa, falar com ele... É muito pro teu pai, senhor, não é possível. Não, não é possível, mano. Mas com certeza que não era uma coroa, senhor, na terceira idade, sei lá. Então, se for uma coroa, eu não sei, mano. Eu só sei que a mulher é gata, tá ligado? Eu olhei assim, deu pra dar uma visualizada, entendeu? Deu pra dar uma visualizada, assim, pelo parabrisa, assim. Ela deu uma olhadinha de canto, assim, entendeu? Só eu correndo, acelerando. Eu falei, meu Deus do céu. Mulher é gata, não sei se é velha, não sei se é nova, mas que é gata é. E eu segui, mano. Segui ela, sei onde ela guardou o carro, entendeu? Ela escondeu o carro na hora que eu fui oferecer carona pra ela, né? Porque ela saiu andando de madrugada, tá? Olha a hora que são agora. Agora são três e pouco da manhã, ó. Ela saiu andando, tá ligado? Saiu andando e apareceu um carro do nada. E ela entrou dentro do carro e partiu. Eu falei, ah, velho, depois eu volto aí. Eu não vou correr atrás de mais ninguém, não. Já tem dois dias que eu tô acordado, mano. Dois dias que eu não durmo, então... Falei, ah, depois eu volto aí pra ver quem é essa mulher, entendeu? Por falar em dormir, essas paradas, assim... Entendeu? A história é bizarra, essa turida, essa menina aí, entendeu? O pessoal tá todo mundo atrás de ti. É bom até te esperar um pouco, porque a qualquer momento a galera deve tá chegando aí, entendeu? Pra te receber e tudo, entendeu? Ah, isso que eu ia perguntar, eles não tão aí, não? Não, foi todo mundo... Todo mundo foi atrás, entendeu? Saiu todo mundo. Opa, quem são esses bichos aqui? Você conhece? Ih, rapaz. É. Vocês estão aí até agora? Ah, nós tava ali, curtindo a piscininha ali. Era ele que a gente tava procurando, era ele que a gente tava procurando. E aí? A gente chamou o pessoalzinho aqui, TJ, pra ajudar na procura, entendeu? Ah, entendi. Três horas da manhã? Esses caras estão aqui ainda, desgostados da piscina, então, né? Ah, eu tava ali, tirando lá, você repassa, tá ligado? Como era, é esse aqui que a gente tava procurando? É, esse aí que tava procurando, esse cara bem, eu não... Ah, tava procurando o cara, mas eu nem sabia quem era. Beleza, então, espera só uma... Ixi, olha o outro aí, ó. Opa. Opa. Beleza, beleza, beleza. Caraca, o que a mãe tem esse bichinho aí? Vai indo lá, vai entrar lá, vem aqui. Seguinte, mano, eu não vou esperar a galera, não, entendeu? Eu não vou esperar a galera, não, porque... Não pode esperar nem lá na sala, o pessoal pode chegar. Não vou tentar, mano, tá ligado? Mas eu vou até pegar uma roupa ali, mano, de alguém, tá ligado? Vou tomar banho, porque tem dois dias, mano, que eu não durmo, não tomo banho, não acontece nada comigo, entendeu? Então, tipo assim, eu vou tomar um banhozinho ali, vou... Tá ligado? E vou... Opa, Carlão, e aí, mano? E aí, você tá joado? Rapaz, tá sumido, hein, velho? Ah, você que tá sumido. Tá todo mundo lá atrás, ali perto da piscina, senhor? Rapaz, os bichos tão aproveitando, em vez de me procurar, aí, ó. Eu não, eu não sabia nem que você tava perdido, assim, que tava fazendo a viagem. Eu, hein? Ah, mas eu vou lá, eu vou lá, valeu, mano. Boa noite pra vocês aí, hein, velho? Falou, vambora, garante. Até amanhã, até amanhã. Vambora, vambora, vambora. Caraca, velho, que saudade que eu tava dessa casa, ó. O cheiro da... Não, o cheiro não é muito bom, não, porque aqui é o quarto do Alisson, né, velho? Então, passei ali, dei uma cafungada, já veio uma desgrama aqui no nariz, já, velho. Aí, ó. Nossa, velho, tá do jeitinho que eu deixei, mano, na moral. Caraca, velho. Acho que eu vou deitar aqui, eu vou acordar. Na verdade, eu tenho que tomar banho, né, velho? Mas, na moral, eu tô com muito sono, velho. Eu não sei se eu tomo banho, não sei se eu durmo. Caraca, tá do jeitinho que eu deixei, mano, ó. Alô, quem é que tá falando? E aí, rapaz? Bom, sabe quem tá falando aqui? Não, não, não. Quem é que tá falando aí, do outro lado aí? Sou eu, rapaz, o Fred. Ah, o Fred. O que foi, Fred? Você tá me ligando agora, hein? Negócio seguinte, rapaz, tem umas coisas aí pra falar. Ô, Fred, pera aí, rapidão. Eu tô vendo aqui que o TJ, ele andou sumido aqui da cidade. O que você andou fazendo aí pra ele, hein? É, então, uma longa história. Acontece que eu consegui pegar ele, entendeu? Como foi programado, entendeu? Só que depois ele conseguiu dar a volta por cima e acontece que eu tô preso, entendeu? Que? Tá preso, rapaz? Caraca, velho. Mas aí, o que que houve aí? Ah, não interessa, rapaz. O negócio é o seguinte. Eu sei que tô ligado que você é um cara muito delicioso, entendeu? Você deve gostar de fazer muito dinheiro, essas coisas do tipo, entendeu? Hum, continua. E o que acontece é o seguinte. Como eu tô preso aqui, tô em possibilidade de fazer nada. O que que você acha de vir aqui pra Los Angeles? Dar uma visitinha aqui. Quem sabe, assim, poder faturar muito dinheiro. Continua. É, a proposta que eu tenho é essa aqui, entendeu? Pra te sair daí de Nova York, que aí não tem mais nada pra te fazer. Entendeu? E vem pra cá, pra Los Angeles. Dar uma vida nova. Muito dinheiro, entendeu? Muitas riquezas, muito carro. O que que você acha, hein? E o melhor de tudo. O TJ tá solto, entendeu? Quem sabe assim, como eu, eu suporto esse cara. E você também não. A gente pode unir o útil ao agradável. O que que você acha, hein? Aí, Fred, eu realmente, eu não sei o que fazer, entendeu? Vou fazer o seguinte. Vou dar uma pensada. Tá bom? Mas eu vou logo adiantando. Eu tô gostando da ideia. Caramba, meu irmão. Na moral. Não descansei não, viu, mano? Acho que eu tenho que dormir uns três dias direto pra descansar, bicho. E aí, doidão? Vou te falar, velho. Vou te falar. O negócio tá feio, mano. Tá feio. Parece que eu tô quebrado de academia. Rapaz, bicho, tá brabo, viu? Aí, ó. Deixa eu te falar. Como é que love de costa? Como é que love de costa? Aí, ó. Olha só. Que isso, meu brother? Que isso? Tá arrumado assim por quê, mano? A gente falou, né? O que que foi? Rapitaram. Foi o quê? Rapitaram? Rapitaram e ele tá aqui na minha frente, né? Não, mas é que é o seguinte. Foi uma parada bizarra, pô. Eu tava lá naquele lugar lá, onde nós olhamos a cidade toda, que eu esqueci o nome. Tá lá tranquilo. Aí chegou um polícia, me enquadrou, eu tentei fugir, os caras do exército me bateu, me levou pro nada. Acordei lá no aeroporto. Ô, aeroporto não. Não é o porta-aviões. Chaparro, que história doido. Mas você voltou pra cá por causa de quê? Voltou pra cá por causa de quê? E me despedir. Sério mesmo? Você vai pra lá pro negócio de novo? Não, mas eu vou voltar. Um tempinho eu só vou fazer umas missãozinha aí. Apapá, cuidado com isso aí, mano. Se o cara tiver com a escuta aqui, se eu tiver com a escuta aqui, me já é. Cuidado com isso aí, mano. Cuidado com isso aí. Esse cara tá... Mas ele sempre sai assim, mano. Direto ele viaja de volta do nada. Você já percebeu ele. É, ele tinha dado um adeus. Que é igual a quem esse time? Igual o cigano. Cigano. Mas é isso aí. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar, ô Maureka. Você falou que você tinha que ir no Mano Brax fazer o quê mesmo, mano? É, eu ia até falar, perguntar pra algum de vocês dois que a gente tava de disponibilidade ali de dirigir a Ferrari Enzozinha pra me acompanhar lá no Mano Brax pra deixar, entendeu? Vai lá, vai lá, vai lá. Então, vai lá, ajuda ele lá. Vamos lá, ô Militar de Love. Vambora. Aqui, ô Maureka, chega mais. Foi. Você vai fazer o quê lá, mano? Vai botar o carro pra consertar todos eles? Tudo de vez? É, os dois carros, os dois carros. Vai ficar com nenhum? Vai ficar a pé? Não, eu vou tirar um de lá, entendeu? Eu acho que minha Type-R deve tá pronta já, entendeu? Eu vou tirar minha Type-R. Vai ficar meu 350Z. Essa Ferrari Enzo, do GTR. E o meu Diabo Verde, ela tá pra conserto, entendeu? Não tá nem lá no Galpão do Mano Brax, tá em outro? Tá em outro? Gente, ela existe ainda? Existe. Rapaz, esse cara tá me tirando. Ô, velho, você tá com vergonha de mim, ô Maureka? Por quê, mano? Olha pra minha cara, doido. Eu tô falando com você, você fica olhando pro lado, mano. Fica virando o rosto, cara, né? Olha isso aí, ele não quer olhar no meu olho, não, de jeito nenhum, mano. Olha, mano, eu respeito o cara aí, pô. O cara quase morreu aí, entendeu? O salvou a gente aí, você vai ficar olhando aí. Ô, 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 McLove, ô, McLove, olha aqui, mano. Olha aqui, mano. Você olha dentro do meu olho, você não tem vergonha não, mas o bicho aqui tá com... Tá com vergonha, mano. Olha aí, doido. Olha lá, olha lá. Olha aí, ó. Não quer olhar não, esse cara é doido, pô. Tá batida, né? Vamos logo lá, McLove. Eita aí. Vamos embora. Eu vou dar um rolezinho aí na Cidade E, mano. Depois eu volto aí. Caraca, esse cara é doido. Falou, mano. Aproveita lá, hein. Deus me livre. Que loucura, mano. Eu vou dar um rolezinho aí, mano. Eu vou passear. Eu vou nos lugares que, pra mim, não fazia diferença, mas hoje faz, entendeu? Deixa eu vir aqui, ó. Eu vou dar uma rézinha aqui de boa. Já sei o que eu vou fazer, mano. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá na oficina daquela mulher lá, mano. Porque aquilo lá parecia ser uma oficina. Vou voltar lá. Vou ver se ela tá lá. E vou descobrir quem é essa mulher hoje, mano. Tá um pouquinho longe, mas... Bora lá. Aqui, ó. Foi aqui mesmo. Hoje tá mais movimentado, né? Porque tá de dia, né? Eu vim aqui. Foi ontem de madrugada. Deixa eu dar uma olhadinha de longe. É uma oficina mesmo, ó lá. Não tô falando. Tem uns carrinhos ali na frente. Vou saber. Eu vou trocar a roda do meu carro. Vou fingir que eu sou um cliente. Vou... Vou dar um alô ali. Ali o carro ali, ó. É aqui mesmo. Oba! Pois não, Jovem. Algum problema? Problema... Pera aí. Pera aí, pô. Eu já te vi em algum lugar, hein, rapaz. Ah, rapaz. Você é aquele cara lá, aquele cara lá que levou esse carro aqui pra mim, ó. Amigo do meu pai, lembra não? Eita. Exatamente, exatamente. Você quer alguma coisa falar com o Vandinho aí? Vandinho, atende ele aí que eu tô ocupado. Não, não. Volta aqui, rapaz. Volta aqui, rapaz. Ô, volta aqui. Nada não, Vandinho. Vem pra cá, vem pra cá. Como é que é o seu nome aí, ô, meu chegado? Eu? É. Meu nome? Pedro José. Pedro José e Vandinho. Entendi. Deixa eu te falar, ô, Pedro José. O dono do estabelecimento tá aí? Não, o dono não se encontra não, entendeu? O dono saiu, tá de folga hoje. Trabalha só vocês dois aqui de mecânico? Exatamente. E mais o dono também, o dono... O rapaz ainda perguntou pra mim, fica na toa, entendeu? Vandinho, fica na toa. É dono ou dona? É dona. É o quê? É dono. Tá doido, Vandinho? Cala a boca, rapaz. Você tá doido, Vandinho? Cala a boca, rapaz. Tá doido, Vandinho? Eu respondi na verdade, velho. É dono, é dono, é dono. Não é dona não, é dono. Entendi, entendi. Vim trocar a roda do carro aí, ó. Depois eu quero ver com você, viu, mano? Porque você conhece meu pai, levou esse carro aí lá pra mim, que eu lembro, entendeu? Pra eu poder sair da cidade, foi você que levou lá, mano. Então você conhece meu pai de algum lugar. Tá estranho isso aqui, mano. Tá estranho, essa conversa aqui tá estranha, hein, mano? Deixa eu te falar, você não tem nada a ver de ontem daquela fuga lá não, né, mano? A fuga de ontem não, né? Da prisão do Fred lá. Fuga de quê? Não, não. Fuga de carro, você não tem nada a ver com isso não. Meu pai tem nada a ver com isso não, né? Não, não. Desconheço disso aí, rapaz. Não tenho contato com isso não, rapaz. Tá, mas aqui, esse carro aqui tava lá ontem. É isso que eu quero saber, ó. Eita, mano, tem metralhadora em cima do carro, que que é isso aqui, ó, ô, 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 Pedro José. Não pode entrar aqui não, rapaz, entendeu? Vamos pra fora aqui, respeite aqui, a gente tá fora aqui. É o quê, rapaz? Carro de quem? Da chefe. Da chefe? Cala a boca, Vandinho, você tá ficando doido, rapaz. Cala a boca, Vandinho. Vai, tá perguntando. Não é pra falar nada, você quer perder um emprego, Vandinho? Quer perder um emprego, Vandinho? Ô Pedro José, ô Pedro José, ô Pedro José, chega aqui, chega aqui. Carrão, mano, é isso aqui, ó. Ô Pedro José, deixa eu te falar. Tá muito estranho, essa história tá muito estranha, mano. Tá muito estranho. O cara tá falando que vocês têm chefe, a mulher, entendeu? O carro é dela e aquele carro tava lá ontem e ontem era uma mulher. Você não quer me explicar o que tá acontecendo, não? Ô rapaz, se fala pra mim. Ela não tá aí não? Tá não, por favor, pra mim. Você não vai me apurrinha mais se eu te falar tudo? Rapaz, não vou não, só quero saber quem é ela, entendeu? O nome, quero saber só essas coisas. Rapaz, é só a chefa do estabelecimento aqui, entendeu? Ela é a chefe? É, só ela é a chefe. Ela é dona da mecânica aqui? Ela que é a dona da mecânica toda, entendeu? E além disso, além de mecânica, ela é uma excelente engenheira mecânica, entendeu? Ela que monta os carros tudinho, a gente só faz auxiliar ela, entendeu? Ela que é a cabeça pensando, entendeu? Esse carro aqui é de quem? É dela. Então ela tá aí, né? Cala a boca, Vandinho. É, rapaz, Vandinho é gente boa. Vandinho. Ela foi no mercado. Eita, que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Isso aí machuca, rapaz, tá doidão? Eu falei pra tu uma coisa, Vandinho. Miseira. Vai perder mesmo. Meu Deus do céu, mano. Se ela foi no mercado, o mercado deve ser aqui perto, né? Onde é que é o mercado? Ela foi no mercado lá na cidade, ela foi de moto. Foi de moto? Caramba, bicho. Beleza, beleza. Aqui, ó. Mais aqui. Eu vim aqui e eu vou resolver isso aí, ô Pedro José. Eu vim trocar a roda do carro, beleza? Você consegue colocar uma roda bem top aqui nesse carro aqui, no GTR aqui? Deixa eu colocar uma roda bem bonita mesmo. Uma roda pra chegar, tipo, arrancando a atenção de todo mundo. Eu vou ver o que eu posso fazer, entendeu? Beleza, beleza. Então vamos lá, vamos lá, mano. Que eu quero voltar pras ruas. Eu quero voltar pra corrida, entendeu? Não fala nada pro meu pai não, hein? Não, não. Se preocupe, não. Eu tô de boné. Não, é? Tá falando daquela mulher de cabelo branco, não, né? É, exatamente, ela mesmo. Vandinho. Ah, ela que é a nossa chave. Ô, Vandinho. Eu vou falar uma coisa pra ti, Vandinho. Eu vou falar diretamente com a nossa chave pra te tirar, viu, Vandinho? Não, não, não. Mas tu fala pelos cotovelos. Ô, Vandinho, pega o carro aí, mano. Leva lá pra dentro, lá e vamos fazer a troca da roda logo. Vamos fazer a troca da roda logo. Vandinho, não fala mais nada pra ele que eu vou atender o cara que chegou ali comendo. Eita, desgrama. Vamos trocar a roda do carro, vamos ver como é que vai ficar. Caraca, ficou massa, ficou massa, ficou massa a roda, ficou massa, pô. Gostei, gostei. Ficou da hora. Caminhão, cuidado com o caminhoneiro aí. Ô, minha, ô, meu caminhão. Bicho é doido, né? Eita, rapaz, o negócio é sentado. Cuidado aí, doidão. Aí, ó, ficou bom a roda aí, ficou bom a roda aí, ó. Então, trabalho feito aí, entendeu? Pagamento realizado. Mais alguma coisa? Queira ajudar, rapazinho? Não vai falar da mulher mesmo, não, né? Aliás, eu sou a nossa chave, pô. Cabelo branco, daqui a pouco ela tá aí. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Dá uma impaciente pra não matar um infitérico desse, meu pai. Beleza, então, beleza, então. Eu vou lá nessa aí, beleza? Depois eu volto aí, já que vocês não querem falar nada. Depois eu volto aí. Não precisa nem voltar não, rapaz. Só me passa o número dela, que ela deu um tapa na cara. Vandinho, mãe. Tá vendo aquela marreta ali dentro, Vandinho? Eu vou colocar dor dentro de Deus, Vandinho. Mais um, fala um ai, Vandinho. Fala um ai, Vandinho, fala um ai. Ah. Toma, safado. Eita, mano. Você vai acabar matando um rapaz aí, ô. Que é pra ele aprender a respeitar a autoridade, entendeu? Não, não entendi. Rapaz, vai matar o bicho aí, ó. Depois eu volto aí pra falar com ela aí, beleza? Tranquilo, tranquilo. Tá liberado aí. Ô, de tarde você vem aqui que ela vai tá aqui, ô. Olha aqui o seu nome. Beleza, TJ. Valeu, valeu. Qualquer coisa você manda, agradece ela por mim, beleza? Vou falar lá. Falou, meu chegado. Falou. Falou. É, rapaz. Os caras tão querendo guardar a mulher mesmo. Essa mulher aí não deve gostar muito de visita, não, viu? Pro cara ficar desse jeito aí, ó. Eita, quase que o cara bateu em mim aqui, mano. Pro cara ficar desse jeito aí, querendo reservar a mulher o tempo todo, mano. Mas depois eu volto aí. Importante que eu troquei a roda do carro. Agora tá da hora. Coloquei uma roda da Mercedes, top zona aqui. Só vamos, né? Rapaz. Vamos ver se ele tá aí. Deve estar lá pra trás, né? Não, na janela aqui não tem ninguém. Pai! Oba! Caraca, velho. Vamos ver se tá aqui. Ah, ali, 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 ó. Foi só falar. Ô, vida boa, hein? Ô, meu filho. A vida tá boa aí, né, rapaz? Só cortando a graminha, só de boa, né? Aham, só bem aqui, né, meu filho? Eu tenho que agilizar essas coisas, rapaz. Mas aí... Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Não, eu não tô entendendo. Por que você não volta com a minha mãe logo, hein? Você fica aqui na casa dela 24 horas, rapaz. Você ainda tá muito novo, rapaz. Você tem que saber muito das coisas, entendeu? Você fica fazendo o serviço aqui de casa pra ela, entendeu? E... Por que você não volta com ela logo, rapaz? Tem que ajudar. Tem que ajudar a sua mãe, entendeu? Porque ela tá velha já, entendeu? E... É bom que não gastei dinheiro com isso. É o que eu posso fazer pra aqui. Mas aí, ô, PJ? Oi. Aproveitando que você tá aqui, meu filho, e aí? Onde é que vai voltar pra Nova York? Pois é, pai. Eu vim aqui pra conversar isso com você mesmo, entendeu? Quer ver? Chega aqui, ó. Chega mais aqui, chega mais aqui, pai. Chega aqui, rapidinho. Coisa... Coisa simples, coisa simples. Depois de trabalho suado. Meu filho, não tem conversa não, entendeu? Ô, pai. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Eu tava entrando em depressão naquele lugar, entendeu? Agora que o pesadelo acabou, que já tá tudo finalizado. Deixa eu ficar aqui, pô. Junto com meus amigos, entendeu? Que se não... Ficar? Nunca, jamais. Eu não vou deixar você ficar aqui nunca. Tá doido, ô TJ? Hein? Depois que tudo que aconteceu, depois de todas as ameaças e tudo mais, deixar você aqui, é eu pedir pra ser o pai mais irresponsável desse mundo, entendeu? Rapaz, rapaz. Acabou o pesadelo. O cara tá preso, entendeu? O cara tá preso e... E tipo assim... Lá eu tava ficando isolado. Eu tava ficando triste o dia inteiro. Eu não era uma pessoa feliz. Deixa eu ficar aqui, pelo amor de Deus. Eu não vou me meter em confusão, não. Eu só quero ficar aqui perto da família, entendeu? Perto da minha mãe. Perto de você. Perto dos meus amigos. E só. Só isso. Acabou. O pesadelo acabou. Meu perigo, meu risco de vida acabou. Acabou. Tá. Olha o trabalho que você me deu. Se eu digo sim pra você ficar. Caso eu diga sim pra você ficar. Como é que fica a sua matrícula, suas coisas lá? Como é que vai ser isso tudo? Hein? Toda dor de cabeça que a gente fez, a casa que alocou tudo. A gente resolve isso aí ou de menos, pai. Isso aí ou de menos. O negócio é você jogar... Ah, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, TJ. Não sei não, não sei não. Meu Deus do céu. Eu ia ter que pensar muito, eu ia ter que pensar muito. Faz o seguinte. Oi. Olha pra mim, meu filho. Olha bem pros meus olhos. Tô olhando. Você vai se meter em confusão de novo aqui na cidade? Não, não vou não. Eu só quero ficar aqui, entendeu? Eu quero aproveitar a minha vida. Sua palavra é de homem pro seu pai. Eu dou a minha palavra de homem. Vai, meu filho. Então fica. Ah, moleque doido. Bicho doido. Lá tá véia. Lá tá véia. Ô, caramba. Pera aí que eu não terminei ainda. Volta aqui, rapaz. Nossa senhora, mano. Nossa senhora. Agora sim eu tô feliz, mano. Agora sim eu tô feliz, mano. Agora sim eu tô feliz, meu irmão. Uhul. Volta aqui, volta aqui, mano. Pera aí. Nossa. Ah, caramba, meu irmão. É isso aí que eu queria. É isso aí que eu queria. Ficar aqui, entendeu? Na minha cidade, meu irmão. No meu lugar, entendeu? Tô até mais refrescado. Falei, pai. Você vai poder ficar aqui assim, entendeu? Do jeito que você quiser. Mas tem um porém. Você vai ter que voltar pra Nova York. Vai ter que arrumar todas as suas pendências do colégio. Trancar a faculdade. Eu vou. Eu vou lá. Eu vou lá agora trancar a faculdade. E volta aqui pra abrir aqui, entendeu? Pois é. Vai ter que fazer tudo isso novamente, entendeu? Beleza, beleza, beleza. Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Beleza, beleza. Pai, só aqui. Só mais uma perguntinha aqui. O senhor andou pulando a cerquinha aí? Ou minha mãe? Alguma coisa assim no passado? Me respeita, rapaz. Tá falando que tá falando com algum dos seus moleques sasquinguinhos, rapaz? Me respeita. Não, não, não. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. É porque eu ouvi uma coisa bem estranha, entendeu? Eu ouvi uma mulher de cabelo branco. Tipo, não sei. É diferenciado, né? Aí os pessoal tava me enchendo a cabeça, falando, rapaz, né? Sua irmã, né? Pergunta seu pai, aquele, não sei o quê. E eu te falo uma vez só. Vocês tiveram outro filho, outra filha, na verdade? Porque o PH vocês esconderam de mim. Pelo amor de Deus, não esconde isso de mim, não. Não, filho. Eu nunca te vi. Foi só pegar e... Que Deus o tenha, rapaz. Só pegar, né? Beleza, então. Então tá de boa. Então tá de boa. Então eu posso pegar aquela lá, né? Eu vou tentar pegar, vou tentar pegar. Se for minha irmã, vai ser tarde demais pra me avisar, hein? Beleza? Cadê a Duda, hein? A Duda tá vivendo a vida dela, entendeu? Eu gosto da Duda demais. Eu acho que seria muito bom você reatar com ela, entendeu? Essa sua vidinha de solteiro, eu acho que já deu, né, meu filho? Beleza, beleza. Depois a gente conversa sobre isso aí. Agora eu tenho que ir pra Nova York, mano. Tenho que ir lá me trancar minha faculdade. Valeu! E desgrama, hein? Agora sim, mano. Agora sim as coisas estão dando certo. Eu vou lá, vou lá trancar minha faculdade, vou voltar pra minha cidade, vou ficar tudo de boa, mas antes disso eu quero matar a saudade, matar a saudade das corridas. E eu acho que eu vou fazer isso é agora. E eu acho que eu vou fazer isso aí. E eu acho que eu vou fazer isso aí. E eu acho que eu vou fazer isso aí.